Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma receita super fácil, rápida e que combina muito bem com esse friozinho que está fazendo Bolinho de chuva, então quer aprender? Continuem ligadinhos aí Aqui dentro eu tenho um ovo e vamos estar agora batendo esse ovo Já vou estar acrescentando o leite A essência de baunilha é opcional E o açúcar E agora é só misturar novamente Misturou muito bem, já acrescenta a farinha de trigo E o fermento em pó, a medida eu faço com a própria tampinha do fermento em pó E mexe novamente, mistura muito bem E a massa tem que ficar assim pessoal Nem muito mole, porque senão na hora que vocês forem fritar o bolinho, ele vai esparramar todo na gordura, não vai ficar aquele bolinho bonitinho E nem muito duro, não é aquela massa muito consistente, tá? E agora eu vou estar acrescentando goiabada Acrescentei a goiabada, agora é só misturar Feito isso, vamos estar agora colocando o óleo para esquentar E agora é só deixar o óleo aquecer um pouco Vocês vão pegar um pouco da massa E levar para fritar Novamente, pega um pouco da massa E coloca para fritar E pessoal, cubra a goiaba Antes de fritar E assim eu vou fazendo com todos os bolinhos E aqui não tem segredo É só ir virando os bolinhos Vou deixar aqui, pegar mais uma corzinha E depois eu já vou estar tirando E depois de prontos, ficaram assim Rende bastante, tá pessoal? Agora é só estar polvilhando açúcar e canela O açúcar que eu estou colocando aqui em cima É açúcar de confeiteiro É aquele açúcar bem fininho Mas se vocês preferirem Pode estar colocando o cristal, o refinado, o açúcar Que vocês tiverem aí Polvilha o açúcar, já polvilha a canela E depois é só misturar E agora eu vou estar mostrando o resultado Olha esse, gente Esses bolinhos de chuva com café Nossa, é perfeito E depois de pronto, fica esse resultado maravilhoso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo Então vai lá e faça esses bolinhos A receita de hoje foi essa Eu vou ficando por aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!